Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, tô com calor aqui, gente. Oh! Ué! Com a primeira pausa! Então, meu amor, hoje é dia de testar mais uma palhetinha aqui com vocês. Como sempre, lá no meu Instagram eu pergunto pra vocês o que vocês queriam. Se não me segue, meu amor, olha aqui quanta coisa tem pra ti aqui. Olha quanta foto, como a gente se ama por lá. Meu Instagram é arroba comemachado, tô te esperando lá. E tem também o Instagram dos cursos, é arroba curso que é o mesmo achado. Também tem muita maquiagem por lá, diferente do meu Instagram pessoal. Aqui no Instagram dos cursos vocês encontram modelos, as minhas alunas, tá, meu amor? E lá no meu Instagram a palhetinha escolhida foi essa lindezura aqui. Gente, os cachorros tão se pegando. Que é a palhetinha Magic. Ai, meu amorzinho, vamos tá colaborando porque tá calor. Se eu fechar a janela eu vou morrer, entendeu? Não se peguem, se amem. Palhetinha Magic, muitas de vocês não sabiam o nome dela. E falaram de Gabi, testa que tem as cores roxinhas, Gabi, testa a palheta roxinha. Então é essa aqui, essa lindezura. E hoje a gente fazia um olho bem bafo. Assim como a gente fez nos outros vídeos, né? O que que tu achou? Tu achou bafo os olhos? Quero fazer hoje um assim, ó, matador. Vamos lá então? Bom, cheguei tu bem pertinho de mim. Pra tu ver, né? Assim, todos os detalhes. E vamos lá pra essa palhetinha linda então, gente. Abri aqui a tampinha pra vocês verem as cores que tem. E eu vou começar usando essa cor mais intensa aqui, ó. Da palheta, que é bem aqui de cima. Que é um roxão. Não é nem roxo, isso aqui já é um vinho, já é um berinjela. Ó, e eu vou começar dando batidinhas. Tô usando um pincel, gente, da Fundy, que eu não sei nem a numeração mais. De tanto que eu uso esse bichinho aqui, não tem mais numeração. Mas é um pincel bem mordinho pra ir aplicando e ele já ir se esfumando aqui, ó. Na verdade, eu queria um outro. Eu queria um menorzinho. Troquei, vou deixar aquele pra depois. Ó, o menorzinho ele deposita mais produto. E de forma mais concentrada, ó. Porque eu quero esse mais escuro só no meu cônca. Por enquanto, não quero que suba muito. E um troço bem concentrado aqui, né. Olha a pigmentação, me conta o que que tu achou. Eu adorei, achei ela bem tensa. Olha, não ficou com nenhuma falinha. Não achei esfarelada, como vocês podem ver, não caiu o produto aqui embaixo, ó. Esse pincelzinho que eu tô usando é da Ruby Rose, o E38. Esse mais preciso. E eu vou ir pra esse tom aqui agora, ó. Que é um pouco mais claro. Um pouco não, bem mais claro. Ele é um uva. E eu vou usar ele aqui na transição. Um pouquinho mais acima. Ele é mais quente. Ele é lindo, né. Um pouquinho acima aqui do final do roxo mais intenso, ó. Quando a gente trabalha com sombra roxa, tem que cuidar muito esse canto interno aqui, ó. Ele tem que ficar muito bem acabado. E a gente tem que cuidar pra não sair muito pra fora do olho. Pra não parecer que tu levou um soco no olho, né. Porque assim, já tá parecendo que ele levou um soco já. Então tem que tomar cuidado. E aí pra finalizar o degradê, eu vou usar esse que chega a ser um rosinho. Que é bem clarinho aqui, ó. Aí eu vou colocar bem aqui em cima. E é ele que vai deixar bem esfumadinho esse olho. Aí pra facilitar a minha vida, eu vou trocar de pincel. Vou voltar com aquele primeiro que a gente usou. Só vou limpar ele aqui. E vou fazer o esfumado com ele. Olha como é mais fácil. Porque ele é mais gordinho, ó. Rapidinho a gente já tem um degradê aqui. Olha que lindo, ó. Eu vou ser bem ousada hoje. E agora eu vou partir... Tô virada. E eu vou partir pra esse tom aqui, que ele é bem cintilante. Vocês já sabem, eu já dei a dica pra vocês, gente. Sombra cintilante, ó. Pra ela ficar fácil de tu trabalhar. Pra ela ficar mais pigmentada, mais intensa. Molha ela, tá? Com uma bruma que tu tiver aí. Pode ser também em água, tá? Água também funciona. Só porque geralmente eu tenho bruma aqui comigo, então faz efeito. Água micelar... Água micelar não, pelo amor de Deus. Água termal, água normal da torneira também funciona, tá? Se tu quiser, tu pode molhar o teu pincel na água e depois vir com ele aqui. Ó, daí tu faz uma laminha assim, ó. E trabalha com ela. Olha que coisa linda que fica, gente. Meu Deus, meu Deus. Eu troquei de pincel, eu peguei um pincel mais preciso. Ele é tipo um linguinha de gato, mas com mais cerdas, mais esfumadorzinho, assim, sabe? E eu vou preencher aqui toda a minha pálpebra móvel, ó. Rapidinho. Esse olho tá ficando tão lindo, gente. Eu sei que às vezes a gente olha assim, como a pele não tá preparada, né? A gente não tá conseguindo visualizar ainda a maquiagem como um todo lá no final, que a gente vai ver só. Às vezes é difícil de achar bonita, mas... E já tô vendo já o resultado final, ó. Tô amando já. Eu vou agora pra esse tom, que é o rosinha clarinho aqui da paleta, que vai ser o meu iluminador. Troquei de pincel, viu, gente? Peguei um pincel mais preciso, um pouquinho menor. E vou colocar mais aqui no meu ponto alto. Vou intensificar mais aqui e depois eu vou descer pras laterais, assim, só esfumando, ó. Onde ela vai ficar mais concentrada é bem aqui no pontinho alto da sobrancelha mesmo. Só volto daí com o meu pincelzinho de esfumar, né? Caso a sombra cintilante tenha tomado conta aqui de tudo. Então eu só volto pra me certificar aqui de que o degradê tá bem certinho. E com esse mesmo pincel, porém, esse tomzinho aqui, ó. Que ele parece bem mais cintilante, bem mais brilhoso. Ele tem umas partículas mais grossinhas. Só vou dar uma molhadinha também. E vou aplicar bem aqui no cantinho interno. Ai, que amorzinho! Ele é furta-cor, sabe? Só aqui pra dar um pontinho de luz, ó. Acho que não dá pra ver muito porque eu botei muito pouquinho, mas eu vou esperar. Depois que eu fizer minha pele, eu vou fazer melhor esse pontinho de luz. Vou explorar mais essa cor porque ela é muito bonita. Nossa, muito bonita. Parece uma da Ruda. Ai, sim, né? Inspiração da Ruda, Gabriela. Bom, meu amor. Agora eu vou fazer o outro ladinho aqui. Um olho aqui bem rapidinho. Porque foi rapidinho, tu viu? Não é que que tu achou? Conta pra mim aqui abaixo. Foi rápido, não foi? Foi aqui, ó. Mais escuro no concavinho. Duas cores de transição. Cintilante no meio e iluminador. Se tu fizer essa maquiagem, me conta depois aqui embaixo, por favor, gente. Me conta ou me conta lá no Instagram. Em quanto tempo tu fez? Eu quero saber. Tô curiosa pra saber quanto tempo vocês levam aí pra se maquiar. Então, vou fazer esse olho bem rapidinho. Tcharam! Olho feito. Tem uma pluminha voando aqui. Os dois olhos estão feitos e agora é hora de fazer essa pele. Assim, bem preparada, bem trabalhada. Mas eu quero fazer um vídeo só disso. Já faz tempo que eu tô falando. Já faz tempo que eu tô querendo fazer um vídeo só de preparação de pele. Com contorno em creme. Então, assim, vamos combinar uma coisa. Assim que acabar essa sequência de vídeos que tá entrando aqui, né? Que vai acabar na sexta-feira. A gente entra daí com o vídeo de preparação de pele que vai ser na segunda-feira. Tá, meu amor? Vamos combinar assim. É só porque eu tô um pouquinho atrasada mesmo. Opa, se isso tá saindo daqui a pouco. E eu... Pra gravar eu acabo demorando um pouquinho mais, tá? Mas, então, a gente marca aqui. Temos um compromisso seladinho. Segunda-feira teremos vídeo de preparação de pele aqui nesse canal. Tá bom, meu amor? Então, vou fazer minha mágica aqui. Tcharam! Pele feita. Deixa eu explicar só mais uma coisinha pra vocês, gente. É muito importante que essa pele, ela fique bem preparada. Que tu dê uma tensão maior pra ela. Principalmente pra essa região aqui. Ela tem que ficar bem clarinha, bem coberta. Tu não pode ficar com uma olheira aparente, tá? Por quê? Tu já tá trabalhando com tons arrocheados em cima. Geralmente, a nossa olheira, ela tem... Geralmente, não é sempre, tá? Mas, geralmente, ela tem uma pigmentação mais arrocheada. Então, se ela ficar aparente aqui, de longe, a tua maquiagem, ela não vai ficar com aspecto bonito. Ela vai parecer que tu realmente levou um suco no olho ou que tu tá com uma olheira muito profunda, tá? Então, assim, toda vez que tu for fazer um olho preto, um olho roxo, um azul marinho, verde escuro, enfim. Qualquer tonalidade muito escura que tu dê essa profundidade grande no olho, tu precisa fazer a tua pele com bastante cuidado e bastante atenção. Principalmente pra zona das olheiras, tá, meu amor? E é por isso que eu não fiz essa pele contigo hoje. Como eu te falei, eu tô um pouco atrasadinha. E essa pele, ahn... Tô um tempo um pouquinho maior da gente. Então, eu prefiro deixar pra fazer junto contigo a pele completa e deixar o vídeo dedicado somente a esse assunto. Combinado? Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam quando eu acelero o vídeo também. Mas, realmente, é porque não deu, tá? Eu sei que vocês vão entender, porque vocês são os amores da minha vida. Mas, então, vamos continuar. Ó, aqui eu só passei com linguinha de gato pra fazer esse recorte e não fiz mais nada. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó, e pegar a sombra rosinha que a gente usou antes. E vou só dar uma puxadinha aqui, ó, pra fazer o olho, sabe? Mais gatinho, ó. Só um acabamentinho aqui, junto com a pele, pra não ficar aquele recorte ali e nada de degradê em cima. Lápis preto. Vou colocar aqui dentro da minha linha d'água. Esse que eu tô usando é da Vult, Total Black. Ele é bem maciozinho e eu vou colocar ele por dentro e um pouquinho por fora aqui também, ó. Vou dar uma sujadinha por fora, sabe? Uma lambuzadinha aqui, bem na raiz dos cílios, bem onde nascem nossos cílios. Agora já pra esse tomzinho aqui que a gente não usou ainda, ó. E faltou usar estes dois aqui também. Eu vou tentar encaixar esses dois aqui. Talvez vai ficar faltando só esse mais rosadinho da paleta. Mas eu já vou fazer aqui pra ti um swatch pra tu ver a cor dele, ó. Dele não, dela, né? Da sombra. Ou dele também, porque a sombra é o que ela quiser, né? Vocês já sabem disso. A vida é dela, deixar ela. Bora lá molhar a sombra. Pincelzinho esse aqui é da Macrylan, ó. W124. Eu gosto bastante de dar acabamento na parte inferior com ele. E vou espumar ele aqui em cima do lápis preto. Nossa, bem bonita essa cor. Olha. Te aconselho a não fazer, quando for trabalhar com roxo, né? Alguma cor, assim, que puxe pra essa cor de olheira. Preto até que não. Mas não descer muito com essa sombra pra baixo. Não fazer esse acabamento aqui muito grosso, tá? Porque muito grosso também pode dar a impressão que tu tá com olheira. Às vezes... Na verdade, assim, ó. Eu não acho, tá? Em mim, assim, porque eu tô acostumada. Mas quem não tá acostumado a fazer essa parte inferior mais grossinha, pode se estranhar, tá? Então é uma dica pra ti, tá? Aí eu tô adorando, gente. Vou tomar um pouquinho desse lado aqui, ó. Pra recolta. Eu resolvi que eu vou inventar uma moda. Eu vou pegar esse pigmento aqui, ó. Que é o Reflects Pink. Ele é um pigmento rosadinho da MAC. Mas tem de várias outras marcas também aí, tá? Qualquer pigmento rosadinho que tu tiver. Peguei ele com o meu dedo e eu vou colocar aqui, gente, ó. Com o meu dedo pressionando abaixo da minha sobrancelha. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Pelo amor, ó. Dá uma levantadinha da sobrancelha pra ela ficar bem lisinha. E tu conseguir encaixar bem aqui no pontinho alto, ó. E dá essas pressionadinhas porque o reflexo, gente, quando for um pigmento muito fininho, se tu der essa pressionadinha aqui, não vai ter necessidade de tu colocar um fixador, tá? Tu pode colocar, assim, só ele que ele vai ficar. O máximo que depois tu pode vir é com uma bruminha. Que a bruma já ajuda a fixar... Ui, comi essa bruma. Já ajuda a fixar o pigmento ali. Tá, meu chuchu. Mas eu acho que vai ficar faltando, então, duas cores. Essa outra cor eu achei muito bonita também, mas só não achei onde encaixar. Então eu vou fazer um swatch dela pra ti aqui. Ó, bem bonita mesmo. Ela é um tom um pouco mais intenso daqui. Esse aqui ser bem rosado, né? Esse aqui puxa mais pro roxo mesmo. Máscara de cílios. Vou usar aqui essa aqui. Vocês já estão acostumadas e acostumados a ver usando o Trópico da Ruby Rose. Vou colocar primeiro aqui na parte inferior. E depois eu venho pra parte superior pra não ter problema de me borrar toda aqui, né? Quando eu ver, eu coloco em cima primeiro. E depois eu faço isso aqui, ó. Pá! Carimba, né? Então, coloca embaixo primeiro pra não acontecer isso. A não ser que tu tenha o cílio de baixo muito grande também. Daí pode ser que tu bora embaixo. Mas é que o cílio de cima geralmente é maior, né? Cílios postiços. Hoje eu tô colocando um bem pá. Ele é bem volumoso. O último que eu colei, ele era mais menorzinho no canto interno, maiorzinho no canto externo. Pra dar aquele efeito, né? Mais alongado. E dessa vez, como eu fiz um olho mais escuro, pra dar a impressão de que ele é ainda mais dramático nas fotos. Eu coloco esse cilhão, tá? Que daí tu vê o meu degradê, que bonitinho. Quando pisca, ó, dá aquele efeito que tu vê o roxinho. De batom eu vou usar esse aqui, que é o boca rosa. Boca rosa queimado. A Bia, boca rosa. By Payot. Hum, que cheirinho bom. Olha, achei que combinou super. E é isso, meu amor. Nossa, a maquiagem de hoje tá pronta. Que que tu achou? Ah, eu esqueci de fazer um detalhe. Que eu falei que eu ia dar acabamento aqui embaixo. Com aquele tonzinho mais claro. Cadê meu pincel? Tudo some aqui, Jesus. Fazer um pontinho de luz aqui, ó. Com aquele que a gente colocou. Olha só, gente. Como é melhor usar a sombra. Cintilante molhado, ó. Fui colocar ela seca, ela esfarelou. Já dá aquele nervoso, já. Porque tá com a pele pronta. E a sombra cintilante, se tu coloca... Depois tá muita força no pincel pra limpar ela. Ela risca, né? Porque a sombra cintilante, ela é assim. Ela adora. Adora, assim, se aparecer. Molha. E vem com ela molhadinha aqui, ó. Tem um neném entolando. Vem aqui, sua Dinda, meu amor. Vem aqui, sua Dinda. É brincadeira. Vem cá, meu amor. Vamos dar oi pras meninas e pras meninas aqui do vídeo. Eu adoro, gente. Mexer nas coisas da minha Dinda, né? Disso. Olha lá. Olha lá a câmera. Dá oi. Dá. Dá tchau. Tchau, gente. Vamos dar tchau juntos? A ilha adora ficar aqui, né? Vê. Mostra qual que é a parede que a Dinda tá usando hoje, né? É essa, Magic, né? Meu amor. Olha. Olha, gente. É essa que a minha Dinda usou hoje. Fala. Fala. Ó, o pincel. Maquia a Dinda. Pega o pincel. Maquia a Dinda. Não vai maquia a Dinda hoje, não tá afim? Então vamos dar tchau. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o teu likezinho, teu joinha do amor. Te inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. E ativa o sininho de notificação, tá? Pra tu receber aí um pinto do celular toda vez que entrar vídeo no nome da Gabizinha aqui. Agora a Gabizinha vai embora com o nenenzinho, né? Porque a Dindinha vai aproveitar muito a Senané que tá aqui, né? A Dinda vai passear agora, né? Fala pra ela. Então é isso, meu amor. Comenta aqui abaixo qual o vídeo que tu quer que entre amanhã. Quero saber. Tá, meu tchuchu? Beijo. Tchau e até o próximo vídeo.